Olá amigos do canal Coisas do Sertão de Cícero Santana, aquele abraço, estou de volta e aí hoje com esse estilo diferente, como vocês já estão vendo, à minha frente se encontra esse artista aqui de Olivença, o Josimário e eu vou conversar, bater um papo com ele a partir de agora e ao mesmo tempo pedir a todos vocês que se inscrevam no canal Coisas do Sertão, compartilhe os nossos vídeos, comentem, enfim nossos agradecimentos a todos vocês, vamos conversar aqui com ele, quem é Josimário? Olá Cícero Santana, é um prazer imenso estar aqui sempre com você fazendo essa bonita representação e desejo que todos os ouvintes sempre participem, se inscrevendo no canal Coisas do Sertão, é um prazer mesmo a gente estar sempre representando isso, cantando e fazendo essa linda maravilha Essa representação, não é Josimário? É, pois é Muito bem, né, mas você é de onde, onde me nasceu, qual foi a sua infância, onde você passou maior parte da sua infância e onde você nasceu, como eu já falei? Olha lá, Cícero Santana, meu tempo de infância eu passei todos na zona rural de São José da Tapera E hoje, me mudei para essa cidade e graças a Deus, estou bem, tranquilamente Bom, sempre quando nós conversamos com os nossos artistas regional, artistas local, nós queremos saber deles que sempre tem um começo, né, sempre tem um início, pra tudo na nossa vida Qualquer artista, né, que seja no campo da música ou em outra atividade, com certeza tem o seu início E você que milita nessa área da música, né, cantando e tocando Me diga, que tipos de músicas você costumava ouvir na sua infância, na sua pré-adolescência, lá com seus 12, 13 anos É, meus estilos sempre da música, que eu gostava sempre É, a música, a música brega, a música sertaneja e também o forró Eu frequentava muito naquela época, nos meus tempos de infância Sempre a gente cantava muito isso aí, né, treinando, né, começando, tudo E até hoje mesmo, continuo sempre na luta, né São coisas que a gente gosta, a gente nunca deixa Verdade, e quais os artistas que você costumava ouvir na época? É, daquela época, sempre eu gostava muito, é, tocar o instrumento, né Que na época eu tinha o instrumento cavaco Então, e outros, né E aí, tocava sempre a música de Amado Batista É, sertanejo, Leandro e Leonardo E vários, né, também o forró, era como o forró de Jorge de Artinho Luiz Gonzaga e outros mais, né, que tinha naquela época E tem algum desses que você citou, né, que você agora acabou de falar Que lhe influenciou pra, ou seja, que mais você teve, é, desejo de cantar as músicas dele Ou do artista, no caso É, sempre, sempre teve, né, que eu comecei assim Eu, que eu cantava mais A música, o brega O forró Certo, e o artista? O artista mesmo de preferência era o Amado Batista Amado Batista É, sertanejo, Leandro e Leonardo Jorge de Artinho Por aí, né Isso era de mais preferência Estou aqui conversando, batendo um papo com o Josimário Ele que é artista aqui da terra Cidade de Olivença Sertão das Alagoas E o canal Coisas do Sertão, né Aí também, entrevistando, conversando com esses artistas Já que o nosso canal também é voltado para a cultura, né Ô Josimário, que idade você descobriu o dom para a música? É, rapaz, eu comecei com 12 anos Eu comecei a cantar, né Tocar, cantar Assim, não tocava Eu comecei a mexer com o instrumento Mas já cantava Já tinha essa vocação, né Para isso Muito bem, né Tocou, iniciou o seu trabalho Com a música Com uma gaita Foi? Gaita não, perdão É uma... Berimbal Berimbal, melhor dizendo, né Que instrumento é esse? É berimbal, né Berimbal, é O berimbal é um instrumento Ele é feito de uma tábua, né Certo, uma tábua Uma tábua Sim Com uma lata, né Eu acabo colocando aquela lata Ou às vezes até um camuco E botava um arame de... De, vamos dizer, daquela... Um arame de aço Que é encontrado nos pneus, né Na virola Eu fazia aquela viola, né Certo, certo, certo Na tábua que eu tava lá Sim, sim E ali produzia o som Eu produzia aquele som bonito Muito bom E por aí eu comecei a seguir E mudei, depois fui cavar Eram os instrumentos, né Da realidade aqui do povo Do sertão nosso, né Eu sonhava muito com isso Que eu, até na época Sim Eu gostava sempre de Cuidar do lugar Certo, certo E fazia que era um tipo Uma violinha ali Daquela palma do... Ah, entendeu Na minha infância eu lembro disso Aí inventava muito isso E daí foi o berimbal Foi o galá Muito bom, muito bom Comecei treinando Aprendendo que foi assim pra violão E até hoje, né São as invenções Da nossa infância, né Justamente, é Que a gente... Eu lembrava que eu fazia Inclusive também De Palma, né Carrinhos, né Carro de boi Melhor dizendo Fazia Certo Cercava muito Desenhava um... Verdade Um formato de um carro de boi E ali implicava, né Isso aí são coisas do sertão, né Ah, é Mas hoje você Tem assim Um estilo musical Ou alguma banda Ou cantor Que mais você costuma Cantar ou tocar É, hoje Mano, volta aí Pode ser ou não Pode ser ou não Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou perder o tempo não Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Tão curando o amor Que não há O meu amor não quer que veta o sol Tão curando e separando Não vou sair Pelo redor E ao teu lado estou Entendo o que te fiz acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas é o que digo Esse sentimento que há em mim Preciso do caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor por amor Amor por amor Amor por amor Eu canto e vejo e choro Por causa desse amor Amor por amor Amor por amor Amor por amor Eu canto e vejo e choro Por causa desse amor Muito bem Tá aí O Josemário Cantando e tocando Muito bem, muito bem Josemário Cantando aqui ao vivo No canal Coisas do Sertão Meus agradecimentos Mas antes Você toca além de violão Outro instrumento musical Faz assim Tem outro instrumento também Que eu sempre toco também É pouco Mas eu mexo com ele É a guitarra A guitarra Eu gosto da guitarra também Certo Não só o violão No momento você não pode ser guitarra Não, não tenho guitarra Às vezes quando eu pego A gente vai de certo Colocar com os colegas E as pessoas chamam você Para apresentações Em alguns lugares Tipo bares Aniversário Outras apresentações É, sempre Os colegas Sempre a gente Quando a gente É Está aí Está por aí Certo Em atividades Em lugares Aniversário Tudo mais Eles me chamam A gente faz aquela festa Bem legal mesmo Do jeito que eu gosto Todo mundo gosta E como é composto O seu repertório Meu repertório Sempre só É de umas Mais de umas 150 músicas Por aí Entre tudo E os estilos Que você São O brega O forró Sertanejo E por aí Muito bem E você Também compõe músicas É Compõe Sempre É uma coisa Que eu Desde eu criança Que eu Gosto de compor música Você é compositor Sou compositor Nunca É uma coisa Que eu nunca achei De dizer assim Só cantar Ou só tocar Eu faço De tudo Cerca de quantas músicas Você disse que tem 50 músicas Cerca de 50 músicas Você poderia citar algumas É posso Posso cantar Alguma aqui Que foi do meu CD Que eu gravei Certo E posso cantar Uma delas Dessas novas Então vamos lá Vamos lá Aqui já Mas dessa a gente vai Muito bem Vamos lá Será que existe amor Beijo o coração Mas por favor Fique contigo Volte meu amor Eu tô aqui a esperar Volte pra mim Já fui muito rebelde E você tão delicada Hoje vive essa pareta Essa chama me incendeia Amor Eu não tenho o que fazer Se ela ainda me ama Agora tudo mudou A saudade pode me matar Com ela eu não vou ficar Pra me fazer ontem gratidão Eu não te restar Vou procurar A minha preferida Eu peço A ela Pra voltar Volte meu amor Que tua te espera Volte pra mim Muito bem E aí O canal Coisas do Sertão Em estilo musical E hoje conversando Batendo um papo Com o Josimário Josimário Somente Josimário O seu nome artístico É Josimário Josimário Somente Somente Beleza Contato por favor 982 15 70 44 Pode repetir por favor 982 15 70 44 Muito bem Então vocês aqui da região Vocês aqui do Sertão Ou quem sabe até de outras localidades Se quiserem aí Contratar o Josimário Vamos lá Meus agradecimentos Josimário A você Por você estar Conosco aqui no canal Coisas do Sertão E eu quero desejar Toda sorte do mundo Que você conquiste Os seus sonhos Os seus objetivos Com certeza você tem Que você possa Assim almejar E atingir Os seus objetivos Que você tem na sua vida E agora os seus agradecimentos Finais Ou algo que você Queira acrescentar Isso foi um prazer meu É A gente ter Feito Esse trabalho aí Apresentar Para o público E eu fico Muito agradecido mesmo Por a gente ter feito isso Muito bem E espero também A gente volta até outro dia De novo Fazer mais bonito Do que esse de hoje Com certeza Cada vez mais A gente tenta melhorar Tudo dá certo Ainda Não é verdade? É um prazer meu Valeu Cício Obrigadão Valeu Todo o público Uma aí Para finalizar Que você Poderia apresentar Para Nossos É Inscritos Os não inscritos Vocês se inscrevam Se inscrevam no canal Coisas do Sertão Vamos lá Eu vou pra maquijada Vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Eu vou pra maquijada Vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer A maquijada tem doadeiro O aboio do vaqueiro O anjo que adora Dança sempre verde Com a mulher Se acaba maquijada Não deixe de me chora Mulher bonita Troca de batom Vendo o vaqueiro Bom, bate a sua senha E o vaqueiro Já cacificado E pra o mulher Tem que a boca Dança comigo Eu vou pra maquijada Vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Eu vou pra maquijada Vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Eu vou pegar cada E o meu cavalo comer Eu vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Eu vou pra maquijada Eu vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Pra ver o gado cair E o meu cavalo comer Legenda Adriana Zanotto